Fala povo de Deus, bora pescar? Aqui ó, tamo indo aí arroz de novo lá pra ponte do Jataizinho Vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos lá Na verdade eu tô indo lá pra fazer um vídeo, porque o rio tá muito baixo, tá muito seco Aí eu quero botar um vídeo mostrando como que tá faltando chuva na nossa região aqui Aí tô levando uma minhoquinha, tô levando um milho aqui de repente, uma varinha, né? Vai que dá um peixinho também, não sei se vai dar não, mas é Vamos tentar, vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá o rio seco Com a falta de chuva E se der a gente pega os peixinhos, vai de bônus, né? Então é isso aí, vamos lá Vai deixando o seu like, vai compartilhando o nosso vídeo aí Se inscreva no canal quem não é inscrito E vamos fazer esse canal crescer, gente Botando vídeo de pescaria, vídeo de receita, um por semana de cada um, né? Se Deus quiser vai dar certo, em nome de Jesus Esse aqui é o contorno que passa por trás de Bipurã Nós estamos de Londrina Estamos passando por trás de Bipurã E vamos sair lá perto de Jataizinho, já na ponte Que corta o rio O rio Tibagi Vamos ver lá como é que vai ser Aqui, eu sou o baiano da ilha aqui de Jataizinho, Paraná Aqui na região de Londrina Estou aqui no rio Tibagi Indo pra ilha do baiano aqui, ó Olha, olha pessoal A distância que tá o barco lá pra poder ir navegar pra ilha O rio tá tão baixo Tá tão baixo Acho que eu faz há muitos anos que eu não vejo ele baixo desse jeito Então, olha aqui Como é que tá, ó Estou fazendo uma passarela pra eu poder ir até no barco Olha aqui pessoal Ó Olha como é que tá O rio tá com um metro e meio abaixo do normal aqui Abaixo do normal, só pra vocês imaginarem Mas se Deus quiser vai chover logo Daí esse vai subir de novo, vai voltar Então tá difícil de navegar nesse rio, hein Não tem nem como tá levando o pessoal pra pescar Porque tá muito baixo o rio Olha pra vocês verem O rio parece uma caveira Que coisa Entristece, mas é a natureza Fazer o quê? Tá Olha isso, galera Tem uns degrauzão aqui que a gente vê aqui, ó Pra descer a ponte Que isso aqui é pra escoar a água, tá Olha aqui Olha como é que tá o rio Tibagi, gente Que judiação Vamos lá no meio do rio Por ali, ó Olha onde chega a água Hã? É Quando chove, gente Quando tá na época de chuvarada A água chega Ele chega a interditar as casas Que tem na beirada aqui Porque a água chega lá em cima, tá Já chegou beira na ponte Essa água daqui, ó Agora olha isso Olha a situação Isso aqui tudo é lugar Que era pra água tá cobrindo, ó Entendeu? Eu trouxe umas varinhas pra pescar Mas nós caímos do cavalo Porque não tem como pescar Olha isso, gente Que judiação Ali é a linha férrea Que passa o trem ali, ó E aqui é a situação do Tibagi, gente Nosso Tibagizão de guerra Lá pra baixo, ó Até daria pra pescar Se a gente conseguir chegar na beiradinha ali, ó É Olha lá, ó Olha lá do outro lado Tem gente Acho que tem até gente pescando lá Acampado, tá vendo? Tem um pessoal lá, ó Deixa eu filmar Deixa eu ver se eu consigo pegar lá Tem um pessoal lá Do outro lado, ó Tem uns carros parados lá Tem umas pessoas lá Aí, gente Olha a situação Do nosso Tibagi-Vé de guerra Então, galera Não sei se vai virar, não Pescaria Vamos dar uma olhada pra baixo Aqui Uma judiação, né? Se ficar assim Essa neporca tá fazendo propaganda direto Pra economizar água Que negócio tá feio, viu? Vamos ver se dá pra ver uns alevinhos daqui Olha lá os peixinhos ali, ó Olha os lambarizinhos Olha, dá pra ver um monte de lambarizinhos ali, ó Isso aqui não vai dar pra mostrar na câmera Mas tem um monte de lambarizinhos Olha aqui, ó Aqui acho que vai dar pra ver, ó Olha aqui que é camarão Olha aqui que é camarão aqui Olha aqui, Rose Olha lá os camarões, ó Tá vendo o que é camarãozinho, gente? Olha lá Aquilo ali tudo é camarão, ó Muito camarão Não sei se dá pra vocês verem Olha ali, galera A quantidade de lambarizinho aqui, ó Olha a quantidade de lambarizinho, galera O que você falou, Rose? Olha quantos lambarizinhos Se quisesse brincar Pegar lambarizinho pra soltar, mas A gente vai tentar lá do outro lado Pra gente ver se dá pra pescar um pouquinho Olha que lugar bonito, galera A gente chegou aqui, ó Tem uma rampa onde a Rose tá ali, ó Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Tá sentado essa na rampa E eu tô aqui nessa beirada aqui, ó Tem uma árvore atravessada aqui Ó Deixei uma Uma olinete Eu só trouxe uma olinete cada um só hoje E uma varinha Mas olha que lugar bonito, gente Rio de Bagia é maravilhoso, galera É lindo demais Olha, tem uns rapazes pescando ali embaixo Tinha uns barcos pescando, ó Na verdade, o barco já acabou de sair da água lá Nossa senhora tá saindo da água lá embaixo Se eu consigo visualizar por aqui Não consigo Olha lá o tio, ó Mas é muito bonito, né, galera Vamos ver se o peixe dá uma beliscadinha até mais tarde, né Quem sabe que pegamos um peixinho aqui Que é bonito, é Não pegamos o peixe Mas olha o que é peixe pulando lá embaixo, lá, ó Olha, um barco, três caras lá embaixo Olha, esse peixinho tudo pulando aqui pra cima Tá uns 200 metros daqui lá Ou mais até Tá no último zoom da câmera Então é isso, galera Vemos aqui pra mostrar o rio pra vocês, né Claro que não pegou peixe, né A gente veio mesmo pra mostrar E bateu uma varinha Só que nem beliscou também Acho que os peixes não tão comendo Porque já tá começando a esfriar também Mas o rio tá muito seco, gente Olha isso aqui, ó Olha essa beirada aqui, ó Onde a roça tá sentada aqui, ó Isso aqui é um embarcador Antigamente tinha uma lanchonete aqui, ó Aqui pra cima aqui era a lanchonete Há muito tempo atrás Olha que bacana que tão fazendo lá, ó O pessoal tá aproveitando aqui Que o rio tá baixo, ó Tô aumentando a rampa A hora que o rio encher Fica tudo dentro da água Aquilo ali, ó Aí dá pra descer com o barco dentro da água Tão fazendo um paredão Pra água não subir, né Olha que legal O pessoal tá trabalhando lá Bacana, né, gente Tem um sobradinho bacana Aquela beirada ali, ó Tão mexendo também lá Então é isso, gente Olha aí, ó A situação do nosso querido Ritbagi O nosso Ritbagi pede socorro Tem que chover É isso aí Deixa seu like Compartilha o nosso vídeo E se inscreve no canal E Deus abençoe vocês aí 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 Obrigado.